As novinha de hoje já tão tudo assanhadinha Com menos de desulto já tá tirando a calcinha Mas que novinha essa nem respeita mais os pais Aonde tem festa ela sempre vai atrás Ela chega no forró com a cara de santinha Enlouquece todo mundo com a saia bem curtinha Vai desce, vai novinha, vai desce, vai novinha Vai te arrabertar no chão, depois joga ela pra cima Vai desce, vai novinha, vai desce, vai novinha Vai te arrabertar no chão, depois joga ela pra cima Vai desce, vai novinha, vai desce, vai novinha Vai te arrabertar no chão, depois joga ela pra cima Vai desce, vai novinha, vai desce, vai novinha Vai te arrabertar no chão, depois joga ela pra cima As novinha de hoje já tão tudo assanhadinha Com menos de desulto já tá tirando a calcinha Mas que novinha essa nem respeita mais os pais Aonde tem festa ela sempre vai atrás Ela chega no forró com a cara de santinha Enlouquece todo mundo com a saia bem curtinha Vai desce, vai novinha, vai desce, vai novinha Vai te arrabertar no chão, depois joga ela pra cima Vai desce, vai novinha, vai desce, vai novinha Vai te arrabertar no chão, depois joga ela pra cima Vai desce, vai novinha, vai desce, vai novinha Vai te arrabertar no chão, depois joga ela pra cima Vai desce, vai novinha, vai desce, vai novinha Vai te arrabertar no chão, depois joga ela pra cima